O objetivo de promover a centralidade, crescimento econômico, promover a colaboração para a estabilidade, paz e a região. E a Pilar Tolo liga a importância da cooperação entre nações vizinhas no tópico selo que deve ser mostrado o tópico de discussão e assimeram a recuperação econômica pós-pandemia, visão ASEAN-Batina-Rinhurua-Hatnul-Resen Lima, no crise e a Mianmar. Líder Sira Sorumalo no discute desafio global no progresso, o sub-tema ASEAN e assunto no epicentro crescimento. O epicentro crescimento e dané concentra a principal e a área de prioridade, particularmente colhia com a prioridade na saúde, segurança AIRAN, segurança energética e estabilidade financeira. E dané uma prioridade principal e a tópico específico. Tin dané, a necessidade de uma coisa importante que deve ser baseado. Primeiro, o mundo agora e a real fase de recuperação e que afeta a pandemia, no reparto balão e o mundo se enfrenta a desafio a recuperar. A região ASEAN e o motor global crescimento prevê batendo balão, no região e a real ponto positivo e a economia global. A região ASEAN e o motor global crescendo, no região e o motor global crescendo, no região e o motor global crescendo. A região ASEAN e o motor global crescendo, no região e o motor global crescendo, no região e o motor global crescendo. A região ASEAN e o motor global crescendo, no região e o motor global crescendo. A região ASEAN e o motor global crescendo, no região e o motor global crescendo, no região e o motor global crescendo. Obrigado.